Ora, boa noite. Temos hoje mais uma entrevista da Crescimo. Hoje o convidado é Oliver Munian, é cidadão do Reino Unido, reside há alguns anos em Portugal e é assessor de comunicação da Global Forest Coalition, ou se quiserem, da Comunicação Mundial para as Florestas. Muito obrigado, Oliver, pela disponibilidade de estar connosco hoje. Os temas que queremos abordar, por um lado, a própria Global Forest Coalition, o que é, ao que se dedica, e digamos assim, o tema principal tem, pois, a ver com a questão da biomassa, em concreto da biomassa florestal primária e, enfim, com maior enfoque na produção de energia elétrica. Obrigado, Oliver, mais uma vez. A primeira questão que queria colocar é exatamente o que é a Global Forest Coalition e qual o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido. Ok, muito obrigado, Paulo, e também ao Crescimo pelo convite e é com muito prazer que estou aqui a falar convosco. O Global Forest Coalition tem 20 anos de idade este ano e contamos com 107 grupos-membros, composta por organizações de povos indígenas e ONGs, vindo de 67 países. O nosso grupo-membro cá em Portugal é o Quercus e estamos sempre muito entusiasmados em receber novos membros. O nosso papel, basicamente, é advogar pela conservação e restauração das florestas e, ao mesmo tempo, defender os direitos dos territórios, o consumo transicional e os meios de vida sustentáveis dos povos indígenas e comunidades locais que coexistem com as florestas. Então, no nível internacional, o objetivo das nossas campanhas é ampliar o trabalho que os nossos grupos-membros realizam e, no momento, os nossos principais focos são nas mudanças climáticas, na pecuária insustentável, as indústrias estetivas e os direitos e o empoderamento das mulheres na conservação das florestas. Em termos da campanha nas mudanças climáticas, os principais aspectos são proteger e restaurar florestas verdadeiras e combater soluções falsas, como a bioenergia, como usar florestas como compensações de carbono e também plantações de árvores. Eu digo restaurar florestas verdadeiras porque não incluímos plantações nessa definição. Apesar de serem, em muitos casos, desertos verdes que prejudicam a biodiversidade e sacam os recursos hídricos e realmente libertam carbono para a atmosfera devido à monarca que são plantados, as plantações são cada vez mais vistos como uma solução comercialmente atraente para as mudanças climáticas. Então, globalmente, as indústrias de salóis e dos pellets, entre outras, estão a receber grandes apoios públicos para desenvolver esta solução falsa e isso é um dos maiores focos do nosso trabalho. Se calhar começávamos exatamente por aí, neste caso pela componente das pellets ou, enfim, de uma forma mais abrangente pela queima de material linhoso para a energia, esta é uma das preocupações de várias organizações a nível global e tem cada vez mais peso em diferentes países. Está relacionado exatamente com os impactos associados a essa utilização da biomassa florestal primária, que na realidade são troncos de árvores que são queimadas. É importante dizer que a União Europeia tem grande responsabilidade nesta matéria, não é? Portanto, teve e tem e continuará a ter pelos vistos grande responsabilidade nesta matéria e a questão é quais são as preocupações que têm vindo a ser manifestadas e onde têm vindo de ganhar maior peso. Ou seja, este é de facto uma fonte de energia verde? Desculpa, problema com a conexão. Estava a perguntar se efetivamente a biomassa, neste caso em concreto, pode ser considerada como uma fonte de energia verde ou renovável. Ok, sim, sim. Pronto, essa pergunta é muito importante. Realmente, a política energética e estratégica climática da União Europeia depende muito na bioenergia. Cerca de 60% da energia renovável, a energia verde, gerida na União, vem da bioenergia e maior parte disso é a biomassa à base de madeira. Pronto, quando falamos normalmente de energia renovável, pensamos muito nas eólicas ou nos painéis fotodetaicos, mas na realidade, na Europa, significativamente mais energia renovável vem da queima de madeira. Por cima, é altamente questionável que muito disso possa ser considerado renovável ou verde. Um vez que queimar madeira em centrais de boia-maça é muito polente e resulta na destruição das florestas e a expansão das plantações. Como um exemplo, apenas ontem foi publicado um estudo na revista Nature, que mostrou um aumento de 50% na área florestal colhida ou cortada na Europa desde 2015, então nos últimos cinco anos, com Portugal apontado como um dos piores países por perda da biomassa nas florestas. Claro que isso deve, em grande parte, aos incêndios, principalmente em 2017, mas também é devido ao aumento da corte de madeira para queimar e para fazer pellets. E isto não faz sentido nenhum. Para evitar os piores impactos das mudanças climáticas, precisamos de aumentar o tamanho das florestas verdadeiras. Mas a política energética da União Europeia está a diminuir o tamanho das florestas e, ao mesmo tempo, perder grandes quantidades de carbono. E é por isso que podemos dizer que a energia a trabalho da biomassa, da bioenergia, não é verde, não pode ser considerada uma energia renovável. Enfim, nós temos vários casos, inclusive na Europa, de áreas da Rede Natura 2000, que são sujeitas a cortes exatamente para a produção de pellets. No caso concreto de Portugal, enfim, nós temos, de vez em quando, esta matéria surge da comunicação social, por vários intervenientes, a última das quais, enfim, já houve um relatório do Observatório Técnico Independente do Parlamento, a sugerir ou a recomendar uma aposta na biomassa. Tivemos mais, há uns dias atrás, o Partido Ecologista Os Verdes, exatamente no mesmo sentido, de recomendar o uso da biomassa, manifestando, obviamente, preocupações quanto à localização das centrais, e a questão que referiste da poluição. Portanto, a grande preocupação era a poluição das unidades para as populações. Mas, de facto, qual é o impacto, em termos de área flustral, e falaste bem na questão das alterações climáticas, de uma aposta em Portugal pela queima de madeira para a energia? E quais são os perigos que entreves para o futuro? Que apostas que, eventualmente, possam ser perigosas? Muitas pessoas em Portugal queimam a madeira para as suas necessidades energéticas, incluindo eu. Portanto, já existe uma grande quantidade de uso de biomassa cá, mas há uma grande diferença entre queimar a madeira para aquecer a sua casa e queimá-la num central elétrico. No central, as eficiências são, usualmente, muito baixas, menores de 40%, o que significa que a maior parte do calor é perdida. Eles também criam uma demanda muito maior por me dar, devido a essa ineficiência. Ok, vamos dar um exemplo dos riscos da biomassa à grande escala aqui em Portugal. Um dos planos atuais é converter o central de carvão de pego em abrange para queimar pellets de madeira. Isso como uma solução de energia renovável. Mas, para abastecer o pego com pellets, seria necessário mais de 2,5 milhões de toneladas de madeira disponíveis por ano, que é o equivalente a mais de 5 milhões de toneladas de madeira verde. Segundo ao ICNF, existem apenas 2,5 milhões de toneladas de madeira disponíveis por ano para a produção de energia através da biomassa cá em Portugal. E isso já é com os centrais existentes. Por exemplo, há centrais de biomassa em Fundão e Viseu e o Navigate Company, o PortoCel, também produz a eletricidade através da cama de madeira. Isto quer dizer que, para converter o pego, vai ser preciso uma aumenta enorme de plantações para produzir a madeira necessária e também a construção de mais fábricas de pellets, ou vai ser preciso importar grandes quantidades de pellets do estrangeiro. Provavelmente, na realidade, seria uma combinação dos dois. Em minha opinião, as plantações de árvores, especialmente o eucalipto e o punheiro bravo, são o problema ambiental mais grave neste país. E são diretamente ligadas ao segundo problema mais grave, que é os incêndios. Pois, eu sei que não tenho que explicar isto ao Paulo e ao Acréscimo, porque fazem um trabalho importantíssimo na ligação entre as plantações e os incêndios. E, obviamente, o livro Portugal em Chamas é um ótimo recurso neste sentido. Mas, pronto, para os fins desta entrevista, conheço o assunto muito bem, porque estive no meio do pinhal interior, que já agora é o eucalital interior, em junho e outubro de 2017, e vi a rapidez e a intensidade que o fogo passa pelas plantações. E, claro, existem mais impactos também das plantações. Por exemplo, a perda do solo, a perda de água, dos nascentes e, claro, a perda da biodiversidade também. E é por isso que dizemos que as plantações são desertos verdes. Nem as meninas de cabras comem as folhas dos eucalipto. Portanto, o Portugal, o país com maior taxa de eucalipto diária no mundo, tem que decidir se vamos continuar a favorecer e apoiar este tipo de indústria pelos fins da bioenergia ou do celulose, ou, se queremos dizer, que já chega. O país está a ficar cada vez mais seco e calor e cada vez mais em risco de desertificação e não podemos continuar assim. A solução é árvores, mas árvores autóctonas diversas e que geram oportunidades económicas para as populações rurais, que não seja cortá-las e queimá-las, ou, por acaso, cortá-las para fazer papel higiênico ou embalagens de supermercado. O papel higiênico tem sempre uma grande procura em épocas de crise, não é? Mas depois a coisa estagna, não é? É verdade, é verdade. Que ninguém entende porquê, mas enfim. Pronto, só para acabar, como eu disse um pouco antes, a outra opção para o abastecimento do pego é importar pellets do estrangeiro. O central já importa carvão, então é quase a mesma coisa com os pellets. E já existe uma grande precedente para isso. Outros países europeus fazem exatamente isso. Por exemplo, o Reino Unido, a Holanda, a Dinamarca, importam grandes quantidades para queimar nos centrais de massa ou de carvão de lá. Mas isso só implica exportar os impactos da produção de madeira e dos pellets. Os grandes exportadores são os Estados Unidos e a Canadá, onde há florestas de alta biodiversidade que estão sendo destruídas para uma indústria de pellets em rápido crescimento. E isso também não me parece uma boa opção para o clima. Ou seja, nós europeus acendemos o candeeiro à custa da perda de biodiversidade nos Estados Unidos, não é? Exatamente, exatamente. Oliver, muito obrigado pela tua participação. Nós voltaremos à conversa um dia destes, até porque temos mais temas para abordar contigo. Eu, neste momento, então, despeço-me, agradecendo a atenção de todos e até à próxima entrevista de Acresci. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, Paulo. Obrigado. 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 Obrigado.